Então, pessoal, aqui é a Rays, que é uma cidade vizinho levar a cidade, pede a Nucle. Só que o Nucle é mais agitado, né, gente? Aí o Rays é o supermarket, está o supermercado. Aqui que rola o xixinho. Olha pra você ver, quase você não vê ninguém na rua. Vai lá em Nucle pra você ver, tá cheio de gente na rua, né? Aqui é pra você ver como é que a cidade é pequenininha. Quer dizer, a Cherme é a Avenida, ó. A Cherme é a Avenida. Olha o Dollar Ideal, aí, ó. Ah, olha esse Dollar Ideal, tá até, é isso aí. Dollar Ideal já tá com três lojas em Nucle. Olha o que tal mudou pra cá. Vale, vale. Aqui pra cá é carne. Aí carne, bem-vindo a carne, tá escrito ali no Porsche. Ali é o Food, Temple Supermarket. Olha ali, 3,5 de táxi, né? É uma coisa que você abre, né? Não sei. É, não é coisa de táxi. Igreja. E a igreja. Igreja do pastor. Igreja do pastor. Igreja católica e igreja do pastor do senhor. Igreja evangélica. Igreja do pastor. Igreja católica e igreja vai... Olha a igreja bom pastor. Tem uma igreja aqui que chama bom pastor, já vi, né? É a igreja portuguesa. É tudo colado, né? A cidade não é hoje. Atravessou a rua de costas, pra você ver. Nem eu olhou. Deve ter pintado alguma coisa estragada, viu? Tá bêbado. Nossa, vou falar nisso, Nucle tá cheio de bêbados. E o bêbado colombiano, maior piada. O bêbado colombiano. Eu pensei, você quer ir lá comigo? E a gente vai fazer um lanche lá no Top Burger. Não vou fazer nada mesmo. Eu fugi do bêbado colombiano. Você acredita que depois voltou bem, a colombiana tava quase no mesmo lugar? Falei, Jesus. Falei, vou dar uma volta na rua. Ó, Cane Farms Market. Aqui você tem a Maria, né? Coloca o nome do supermercado. A cidade é tão clínica, você coloca o nome do supermercado. O nome da cidade, né? Ó, State Farms. Fazendo salão de beleza. Banco favorita. Quick check. Se quiser com uma sopia gostosa, check. Olha um monte de caixa, ó, pra quem vai mudar. E, ó, só vem aqui, ó. Não tá de caixa de papelão. É? É, não? Ah lá, Nova York. Ah lá, Nova York. Aqui tem um morrinho, né? Você vê um pedaço do mar, a ponte lá, e Nova York do outro lado. Chique, né? Viu? É, parece que tá pertinho, né? Ah, é assim. Se pudesse bater as asas, rapidinho chegar lá. Só que não é. Se fosse linha reta, se fosse linha reta, você dá pra ver até o impar e o centro. É, se fosse pra ir em linha reta, ela é mais ou menos uns 5 minutos. Agora, o difícil do que ir no ponte. Tanto de volta que você dá, você gasta meia hora. Mel já tá indo lá em Nova York? É, ela tá aqui de carne em Nova York também lá. Eu senti lá passear, né? No verão. Ela tá me espert. Fazer uns vídeos, uns vídeos, como diz ela. Ah, não rir. Quando é assim que ela passa, ela tem que ser de funcionário. Dependência, Programa e Serviços de Adultos com Desabilidades. Olha, tá vendo? Aqui é um alongue, ó. Esse é um alongue, ó. Se não usam droga, se vence. Se vence. Vou desligar aqui, que eu vou desligar aqui, ó. Beijo, tchau.